O presidente russo Vladimir Putin anunciou neste domingo que os Estados Unidos deverão reduzir em 755 o número de funcionários de seu quadro diplomático na Rússia. A decisão é uma retaliação pelas novas sanções adotadas pelo Senado americano em Washington. Na última quinta-feira, o Senado aprovou uma lei que reforça as sanções contra a Rússia por causa das denúncias de ingerência na eleição presidencial de 2016, assim como pela anexação da Crimea em 2014. A ordem de Putin, que entra em vigor a partir do dia 1º de agosto, vai provocar o fechamento de dois edifícios na região de Moscou, propriedades da Embaixada Americana. A resposta de Moscou significa que os Estados Unidos terão o mesmo número de diplomatas que a Rússia em território americano, ou seja, 455. Em dezembro do ano passado, o ainda presidente Barack Obama ordenou a expulsão de 35 diplomatas russos. Putin garantiu na época que seu governo não expulsaria ninguém, mas se reservou o direito de tomar medidas de represália.